Passando 5 quilômetros para ir para a sala de aula, não tem uma ponte para passar, onde pessoas de 90 anos já caíram nessa ponte, onde nós construímos essa ponte com o próprio punho, já três vezes e o inverno leva e nós constrói novamente. Eu diria que fruto da crise que hoje passa, uma crise política, uma crise institucional e uma crise moral, no sentido de que a autoestima da população e dos segmentos sociais está muito baixa, eu diria que há uma disseminação de uma cultura de violência, não é a cultura da violência, que eles se autorrepresentam de não querer abrir mão dos privilégios. E aí é uma elite que é extremamente violenta na medida em que não teme. A elite brasileira, assim como a mundial, não teme nem o Estado e nem a Deus como ser superior. O que quer dizer? Que ela se autorrepresenta como a própria lei e o próprio direito, de um lado. E por outro, as classes populares e os indivíduos que estão fora da distribuição das riquezas, embora sejam produtores de riqueza, lutam para se ver afirmado como pessoas humanas. O que é que ocorre? É que uma vez que não tem o Estado para gerir o contrato social...